Deu derrubar aquele moço ali na água pro jeito esquerdo. Valeu mil reais! Quem conseguiu sair aqui, deixa ser confusivo virando. Leva mil! Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. Só que no canal do Bruno Bert hoje. Cadê o Jaiminho? Mano, tem uma presença foda aqui hoje. O Jaiminho, mano. Cadê ele? Ele tava aqui, mano. Ô, Jaiminho. Cadê você, Jaiminho? Cadê o Jaiminho? Ah, tá aqui. Jaiminho bebendo beija, mano. Você é louco, mano. E o foco da Academia 2023? Deixa eu mais, mano. Eu tô no meu lazer, no meu resort. Olha o avião! Olha lá, olha lá. Viu? Vou falar um negócio pra vocês. Pra você também. O que você acha de eu derrubar aquele moço ali na água com o jet ski? Aquele lá, aquele lá. O que você acha? O que você acha? Eu também acho legal. Você acha legal? Então pede pra rapaziada deixar o like nesse vídeo. Sim, eu vou deixar muitos likes, pessoal. Deixa muitos likes nesse vídeo. Bora, então? Marcha. Vamos falar pra galera que eles acham também. Marcha, marca reina! Eu sempre quis fazer isso, tá ligado, né? E o pior de tudo é que é o filho do dono da pousada. Será que ele vai ficar bravo? Chegou? Quem vai ficar bravo com isso? Nem tá frio, né? Todo mundo de blusa. Tá frio. Ó, vou explicar pra galera o que eu vou fazer. Olá, uã! Chega aí que ele quer andar também. Vem um pouco mais perto. Viu, amor? O que você acha de eu arremessar ele na água com jet ski? O que vocês acham, gente? Todo mundo de blusa, todo mundo de blusa. Não quer aparecer na câmera? Tá com vergonha? Ó, o que você acha? Você ajuda eu, Renan? Ajuda. E aí, gordinho? Vou derrubar ele ali. O que você acha? Demorou. Marcha? É justo. Marcha, então? Marcha. Então vai. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Vai, vai, vai. Você vai na garupa comigo? Amor, você grava daqui pra mim? Olha... Na verdade, eu vou chamar ele mais perto pra fingir que eu quero andar no bagulho. Só que quando ele chegar perto, eu já saio com jet ski e já derrubo ele, entendeu? Acabou. Tadinho. Vamos lá, uã! Rema, fi! Contra o vento! Eu sou o próximo. Se você chegar até aqui, eu atravesso esse rio. Não, pode vir mais um pouco perto, porque senão eu não consigo ir nadando. Eu vou até pular, vou nadando até você. Vamos fazer o seguinte, antes de eu dar uma volta nessa parada, eu vou pegar o meu jet e vou ficar do seu lado pra ela tirar uma foto nossa, pra registrar esse momento. Fechou? Fechou? Beleza. Vou pegar meu colete aqui pra eu não afundar. Fica por aí mesmo, já tá bom. Nossa, coisou água aqui, uã. Vai, uã. Tá cheio, uã. Nossa, o Renan deu um só acerto aqui, tio. Tô correndo, ajuda aqui, vai. Pera aí, uã. Aguenta aí, gente. Só pra eu tirar uma foto antes. Ei, você quer uma volta de frente? Conseguiu tirar uma aí, tio? Imagina se fosse eu. Vou tirar a foto daí. Quem que vai tirar a foto nossa? Eu tiro daqui, ó. Tirou aí? Tirei. Agora eu preparei uma surpresa pra vocês. Take um pouquinho, vai pra cá. Foi? Uma surpresa. Uma surpresa. Vamos lá, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Vamos ver, gente. Me deu. Uh, uh, uh. Peng istita. Pera aí, meu filho. Quero smoothly. Aí, eu te aspectaria. V activist. Ok, vou deixar aqui agora. Está lá depois do paro desse plano, hein, rapaziada? Falta aí, mano? Tá bom, dupe aí, mano? Aba, tchau, tchau, tchau. Olha, espera aí que eu vou fazer um jogo aqui, valeu mil reais, quem conseguiu ficar aqui, 30 segundos comigo girando, leva mil, quem vai? O Renan? Vai Renan, 30 segundos, hein, Renan, você vai conseguir, mil reais, quem vai cromometar aí, viu? Olha, valeu milzão, hein, 30 segundos, agora que você falar, já, você não está aqui, olha, tá, o meu nome aqui, ó, o meu anzão, da o meu carai, estamos juntos, e desculpa aí, mano, estava frio, né, não devia ter que ter tempo. O que é que você vai fazer? Eu vou procurar aqui a escala! Quem está com o relo? Ele é o reloj! Seca! Olha! Na hora que tem esparinho, já! Olha! Olha! Dois! Três! 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 Valendo! 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 Caraca! 11 segundos, Renan! Toma um pouquinho! 15, Renan! 19, Renan! Isso aí, garoto! Vai, Renan! 28! 19! 30! 20, Renan! 20, Renan! Vai, derruba ele agora ou não? Agora derruba! Derruba ele, derruba! Já ganhou uns milzão, Renan! Segura aqui! Mais mil, Renan! Mais mil agora! Mais mil! Mais mil! Mais mil! Mais mil! Aí! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL